No tag de volta aí galera, vamos para mais um vídeo, dessa vez vai ser um vídeo um pouco mais rápido, digamos assim, mas é mais um vídeo para informar vocês sobre o que pode estar acontecendo com algumas mudanças que houve aí nas datas das finais da Copa do Brasil, então vai ter alguma reação ao time do Grêmio sim. O porquê que eu falo isso? Primeiramente, as datas, como eu já tinha falado no vídeo anterior, as datas do jogo da Copa do Brasil vão ser alteradas se o Palmeiras for de fato classificado para a final da Libertadores, que está muito bem encaminhado, já fez 3x0, então a gente já pode considerar que sim vai ser mudada a data porque o Palmeiras praticamente está na final. Segunda alteração que pode acontecer é caso o Palmeiras, além de ir para a final, ser campeão da Libertadores, porque se for campeão da Libertadores ele vai ter que ir para o Mundial, então a data vai ter que ser mais adiantada ainda, vai ter que ir para a final de fevereiro e também início de março. E isso, o que pode mudar para o Grêmio? Muda muita coisa, tá curioso? Primeiramente, o Grêmio não jogando a final da Copa do Brasil no dia 13 e no dia 10 de fevereiro, poderia aí já ter alguma mudança no seu elenco, principalmente por conta do PP que pode estar sendo vendido, mas na primeira final, no dia 13 de fevereiro, a gente ainda teria o PP, porque o mercado lá de Portugal fecha no dia 4, se eu não me engano 4 ou 6, acredito que é 4. E o porquê que o PP ainda poderia jogar? Porque ele poderia jogar e depois viajar lá para Portugal, para ir para o Porto, caso o Porto de fato leve o PP. Então o PP indo para Portugal, a gente então teria que colocar um outro jogador no lugar. E teremos o Brasileirão ainda para disputar, a gente tem muita chance no Brasileirão e se o Grêmio manter nesse foco, manter essa invencibilidade que está tendo no Brasileirão há 4 meses praticamente, o Grêmio tem muita chance de estar brigando sim, lá na ponta da tabela para ser campeão. E o Grêmio poderá então, durante o mês de fevereiro, até o final do Brasileirão, estar colocando jogadores que vão vir da base. Porque o Grêmio, além de perder, de repente, o PP, pode perder o Jampierre. Já são dois desfacos que o Grêmio teria. E o Grêmio, a gente sabe que faz rodízio, às vezes pode ter um expulso, pode ter um que sinta uma dor. E no meio do jogo mesmo, há substituições. Então poderemos ter novidades. O Elias Manuel é um jogador que já está se recuperando da lesão que ele sofreu no Brasileirão de Aspirantes. E é um jogador que pode agregar sim ao time profissional do Grêmio ainda nesta temporada, no final aí, desse Brasileirão. Não só ele, Pedro Lucas é um homem também, o Meia, que pode ser o novo Camisa 10 do Grêmio daqui a um tempo. É um nome que já pode estar subindo para ir testando. Cara, coloca no final do jogo, bota uma partida para começar, depois tira. Dá para ir testando. Então o Grêmio vai ter essas possibilidades. O Wanderson foi uma das peças que o Grêmio acabou subindo por necessidade. E acabou que vai ficar no time titular, no time profissional, desculpa. E revezando ali com o Vitor Ferraz, já que perdemos o Orejuela. E aí, a gente pode ter, então, Elias Manuel revezando com o Ferreira lá na esquerda. Pedro Lucas revezando com o Pinares no Brasileirão. Então, é isso que a gente tem para trazer aí para vocês. Tem uma grande possibilidade disso acontecer. Já aconteceu nas temporadas anteriores. Tanto aconteceu com o Ferreira, né, no final do Brasileirão. Aí de 2019, eu acho, ou 18. Desculpa se eu errei. Acho que foi no final do Brasileirão de 2019. Onde o Ferreira foi entrando, foi entrando. E agora aí, já está no time jogando, às vezes, de titular, às vezes de reserva. Então, o Grêmio tem essa mania. E pode estar, sim, acontecendo essa mudança no Grêmio para o Brasileirão. E aí, de ter essa grande novidade. Inclusive, a gente pode ver até na final da Copa do Brasil. Quem sabe o Elias Manuel entrando. Pode acontecer. Beleza? Curitada, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do fundo do meu coração. Deixem o like, se inscrevam no canal. E em breve, mais vídeos aí para vocês. Um abraço. Falou. Fui. 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 Fui.